Você está na mecânica de garagem, aqui é o professor Silvio Figueiredo com mais uma super dica para você. E a dica dessa semana será a caneta detector de tensão. Aproveita a oportunidade, já mete o dedo no like, compartilha essa videoaula. Se não é inscrito, inscreve-se no canal. O canal é legal, o canal é bacana, tenho certeza que você vai gostar. Quer saber como funciona essa caneta? Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí! A dica dessa semana é este detector de tensão da Silverer, que eu ganhei do meu cunhado Pedrinho, DJ Brawl, lá de Arceburgo, Minas Gerais. Esse detector de tensão é muito bacana. Eu vou falar um pouquinho, vou fazer alguns testes aqui, mas antes eu quero falar um pouquinho dele. Esse detector de tensão, ele possui um LED iluminação. Quando ele detecta a fase, a tensão, ele emite um sinal sonoro e acende uma luz vermelha aqui, que logo vocês irão ver, certo? A superfície externa dele é toda isolada, como vocês podem observar aqui, toda isolada, muito bacana. A sensibilidade dele, que ele mede a tensão, é de 90 a 1000 volts, certo? Corrente alternada, corrente alternada, hein pessoal? Ele não vai medir corrente contínua, corrente alternada. Abaixo de 90 volts, ele não vai detectar a tensão. Então é de 90 a 1000 volts, que já é uma classe de tensão bastante alta. Então eu achei bastante interessante esse detector de tensão. A alimentação dele é por duas pilhas de 1,5 volts cada uma, a, 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 certo? O comprimento dele aí, ele tem aproximadamente 15 centímetros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos conferir aqui. Olha lá, 15 centímetros, certo? 15 centímetros de comprimento. Ele tem um LED, também uma luz de LED aqui, para ajudar a iluminação, na hora que você vai identificar um fio, se o lugar estiver escuro. A pilha dele, para você acessar a pilha dele, você aperta, está vendo isso aqui? Aperta aqui para baixo, sim, a travinha vai descer, chega bem próximo, a trava desce e você puxa ela para cá, certo? Então são duas pilhas de 1,5 volts cada uma, totalizando 3 volts, a, a, a. Essa fita isolante que eu coloquei aqui é para dar, eu que pus, tá pessoal? Para dar uma sustentação na pilha melhor aqui, ok? Fui eu que coloquei. E depois para fechar, você vem aqui e fechou, certo? Muito bem. São as características da canetinha, do detector de tensão, do teste, certo? E aqui no corpo dela já vem a questão da classe de tensão, olha lá, de 90 mil volts de tensão corrente alternada. É categoria 3 até mil volts, tá? Então eu achei muito legal pela praticidade e para você identificar se você tem tensão num fio ou não. Até para identificar também a fase do fio. Então eu vou fazer uns testes aqui. Antes, porém, vou pegar meu multímetro aqui, vou colocar na escala de 600 volts, corrente alternada, e vou mostrar para vocês duas tensões que eu tenho aqui na bancada. Eu tenho uma tensão de 220 volts. 220 volts é constituído, formado por duas fases, né? Então nós vamos ter duas fases aqui para dar 220 volts. Então eu vou mostrar aqui para vocês lá no multímetro, olha lá. Então nós temos 200 volts aqui, e eu tenho aqui na bancada 127 volts corrente alternada. E 127 volts é constituído por uma fase, mas um neutro. Então eu vou medir aqui, vou mostrar lá no multímetro para vocês, que eu tenho aqui 127 volts. Opa, peraí, o multímetro não está pegando aqui a ponta de prova. Olha lá, 127 volts. Certo, pessoal? Então nós temos duas tensões aqui para fazer o teste com essa caneta. Então ela detecta a fase e detecta se está passando energia no fio. Então eu vou ligar aqui esse fio que eu montei aqui para fazer essa videoaula. 220 volts, certo? Então eu teria que ter duas fases, eu tenho que ter duas fases aqui, porque 220 volts é formado por duas fases. E vou passar a canetinha. Olha, ela já identificou uma fase. Então ela fez um sinal sonoro, ela apitou e acendeu uma luz vermelha. Então eu tenho uma fase passando nesse fio. Vou verificar agora o outro fio. Eu tenho outra fase aqui. Por que deu fase nos dois fios? Porque é 220 volts, certo? Então 220 volts é constituído por duas fases. Então se uma dessas fases aqui estivesse falhando, sabendo que é 220 volts, certamente eu teria algum problema no circuito. Como está funcionando as duas, jóia. Então a canetinha funciona muito bem. Eu achei muito legal isso daí. Resolvi fazer essa videoaula para mostrar para vocês. Agora eu coloquei o fio aqui em 127 volts e vou repetir o teste novamente. Então eu tenho uma fase aqui, já identifiquei essa fase. Ela apitou e acendeu a luz vermelha. Então uma fase. Agora eu vou testar o outro fio. Não tenho nada. Por que? Porque aqui é neutro. Então eu sei que aqui nessa energia, nesse circuito de 127 volts, eu tenho uma fase, que é esse lado do fio, e tenho um neutro, que é esse outro lado do fio. E o legal dessa canetinha também, mesmo você não tendo o multímetro, você consegue identificar a tensão da tomada. Se 127 volts, ela é formada por uma fase mais um neutro, então você identificou a fase, identificou o neutro. Então você já sabe que aqui é um 127 volts. E a mesma coisa acontece com 220. Você vai colocar aqui, você tem uma fase aqui, em uma extremidade do fio. Na outra extremidade você tem outro. Então você sabe que são duas fases, então aqui é 220 volts. Tá bom, pessoal? Então isso é muito bacana. E funciona muito, muito bem, como vocês puderam observar. Para fazer medição de tomada, a única coisa que vocês devem tomar cuidado é que às vezes a proximidade pode enganar um pouco. E você, a canetinha, apitar nos dois conectores aqui da tomada. Isso pode te dar uma leitura falsa. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Então, por exemplo, enfiei aqui na tomada, como vocês podem observar, no terminal da tomada. Então eu tenho fase aqui. Agora eu vou inserir no outro terminal da tomada. Eu tenho fase aqui. E aqui é normal isso porque eu sei que é 220 volts. Certo? Então os dois terminais da tomada estão funcionando corretamente. Muito bem. Agora nós vamos vir aqui para os 127 volts. Vamos testar nos 127 volts. Então eu tenho uma fase. Olha, tá vendo? Deu erro. Por que que deu erro? Por causa da proximidade. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu fiz teste aqui na garagem e observei isso. Então a proximidade faz com que... Aqui já não está acontecendo isso, olha. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Mano, ó. Às vezes fase, às vezes não dá corrente. Então em tomada vocês devem ficar esperto, tá? Agora, nessa mesma condição, vou colocar aqui o fio, a tomada e vou distanciar as fases aqui. Certo? Coloquei a tomada aqui e vou distanciar as fases, olha. Fase neutro, fase neutro, tá bom? Então eu queria chamar a atenção nos testes que eu fiz aqui na bancada, exatamente disso, tá? Que dependendo aí da proximidade, pode haver um campo magnético e a canetinha acusar, tá bom? Só para vocês ficarem espertos com isso. Porém, se vocês distanciarem os fios ou fazer uma verificação dos fios distanciados, olha aqui. Vai funcionar corretamente. Aqui está funcionando, está energizando as duas fases porque é 220 volts, certo? E aqui é 127 volts. Então eu vou ter uma fase aqui, já identifiquei que esse lado é a fase e aqui é o neutro. Funcionou muito bem. Agora, se aproximar muito, pode dar... Ele vai identificar a fase e vai apitar, se tiver muito próximo, certo? Se não tiver... Por exemplo, nessa situação aqui, estão até próximos, olha. Aqui é fase, aqui é neutro. Aqui é fase e aqui é neutro, tá bom? Então, esses dois meus aqui devem estar muito... Agora, por exemplo, não fez, tá vendo? É uma tomada antiga, então pode estar muito próximo e estar fazendo esse erro aí, ok? Então eu quero chamar a atenção para este problema, certo? Canetinha funciona muito bem, é muito bacana. Resolvi mostrar para vocês. É muito útil para verificar se o fio está energizado ou não. Você vai lá e faz um teste. É rápido e funciona muito bem. E ela tem esse eclipse aqui que você coloca no bolso. Então você pode identificar num painel elétrico aí, terminal energizado, se está energizado, se não está. Numa afiação elétrica também, se ela está energizada, se ela não está. Então, enfim, ela acaba sendo segura. Apenas tomando esse cuidado, que se tiver muito próximo um terminal do outro, pode gerar um campo magnético e ela te dá uma leitura errada. Nos testes que eu fiz aqui na garagem, eu identifiquei isso. Tirando isso, é excelente, gostei demais e funciona muito bem. Agora está na minha mala de ferramenta e eu estou usando ela. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, esse cabo aqui está isolado, certo pessoal? Então eu quero verificar onde é o neutro e a fase aqui, porque ele está todo isolado. É possível? Com a canetinha sim. É muito prático, inclusive. Eu venho aqui, encosto a canetinha. Olha. Então eu sei que aqui está passando a fase. E aqui, o neutro. Ok? Olha lá. A canetinha não apitou. Não acendeu a luz, não apitou. Significa que esse lado é o neutro e esse lado é a fase. Chegamos ao final de mais uma super dica aqui pela mecânica de garagem, mostrando o detector de tensão. Você é técnico eletrotécnico, robista, engenheiro elétrico, não pode deixar de ter uma canetinha dessa aí na sua mala de ferramenta, na sua bancada de ferramenta. Se você gostou dessa videoaula, estrangule o like, mete o dedo no like, isso mesmo, mete o dedo no like aí, positiva essa videoaula, compartilha essa videoaula. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. O canal é legal, o canal é bacana. Eu tenho certeza que você irá gostar. Quero agradecer o meu cunhado DJ Pedrinho Brau, da Rádio 9FM 87.9, de Hesseburgo, Minas Gerais, pelo presente que ele me deu. Vai ser muito útil aqui, viu, Pedrinho? A Rádio 9FM é um apoiador aqui do canal da mecânica de garagem. Quero mandar também um abraço para o Cauê Covizzi. Gente, faça uma visita no canal do Cauê Covizzi, vai estar aí na descrição aí, inclusive a rádio do meu cunhado também, o link para vocês acessarem a rádio, vai estar tudo aí abaixo da descrição, tá? Vai lá, faça uma visita no canal do Cauê Covizzi, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Falou, pessoal! Estou muito feliz por ter terminado mais uma videoaula e ter levado a vocês mais uma super dica, ok?